Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Mas eu quero falar sobre Jorge Jesus em 2019. A pergunta do Simon é muito do que a torcida quer saber, né? Fala-se muito do processo que foi você que indicou o Jorge Jesus, você já falou sobre isso, né? Que você indica o nome do Jorge Jesus e o Marcos Braz tem o mérito por todas as reuniões e tudo o que antecedeu a assinatura do contrato. E a pergunta do Simon é, queria saber a ideia de fato de contratar o Jorge Jesus uma vez que ele estava no Brasil negociando com o Atlético Mineiro. Ele já havia sido sondado antes como foi esse processo? Ele estava no radar? Quem sugeriu? Ou a ideia de acertar com o Jorge Jesus só veio depois dele não acertar com o Atlético Mineiro? Como é que foi isso? Porque o Jorge Jesus chega ao Brasil e vê o Atlético Mineiro, vê o Vasco e aí no fim ele termina com o Flamengo. Me conta, Telaip. Não, eu acho que é importante. Eu tive um ex-jogador, foi do Grêmio e que hoje é um empresário de futebol e ele mora em Portugal. E ele conversava, eu sempre conversei muito com ele, que é o Jorge Baideck, e ele sempre me falou muito do Jorge Jesus pela intensidade, tinha sido treinador dele, quando ele ainda tinha sido, ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro jogador brasileiro a ser treinado pelo Jorge Jesus em Portugal. E o Baideck, o Jorge Baideck é muito, é um fã incondicional do Jorge Jesus. E ele me falava há muitos e muitos anos no trabalho do Jorge Jesus. E aí, numa decisão do Benfica com o Porto, na prorrogação mesmo, o Porto ganha o jogo, e aquilo ali me chamou muita atenção, o envolvimento do treinador, que é o Jorge Jesus, e assim a prostração dele quando o jogador Kelvin, que é um brasileiro que jogava no Porto, fez o gol aos 48, 49, no último lance da partida. Aquilo ali é uma coisa que me marcou muito e eu ainda, nos dias seguintes, nos dias seguintes eu ainda conversei com o Baideck e nós conversávamos sempre. E agora, em 2019, o Baideck me disse, olha, o Jorge Jesus não vai renovar o contrato dele no mundo árabe e ele vai ficar disponível, e ele está em Portugal disponível. Esse é um treinador que, se fosse para o Flamengo, faria um trabalho espetacular, porque é assim, me rasgaria elogios. E eu, conversando com o Marcos Brás, o Marcos tinha aquele problema que o time não estava bem, que a torcida reclamava do time, nós tínhamos perdido, em Porto Alegre para o Internacional, tinha perdido para o Atlético Mineiro, e aí eu falei no Jorge Jesus, mas falei... Aí, quando nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro e nós perdemos, o Jorge Jesus estava no camarote da diretoria do Galo. E o Marcos Brás está aí, vivo aí, como prova. Eu tirei uma fotografia no intervalo do jogo e disse para o Marcos Brás, Marcos, o português, o JJ está no Brasil. Isso depois do jogo que nós perdemos lá 2x1 em Minas. Tudo bem. O Marcos recebeu a minha mensagem, acho que o Marcos estava na Alemanha para contratar o Rafinha. Então, a gente conversou bastante, ele conversou comigo, aí nós conversamos, aí eu falei de novo para ele no outro dia, aí o que aconteceu? O Marcos saiu da Alemanha e marcou uma reunião e o Jorge Jesus saiu do Brasil numa quarta ou quinta-feira e aí ele foi conhecer o profissional. E aí fez uma, duas ou três reuniões e ficou encantado com a conversa e aí dali começou tudo. Essa é a realidade. O resto é história, né, Pilar? O resto... O resto está aí na história. O resto, não. Essa é a verdade dos acontecimentos. Não, com certeza. Não tem. É curioso. Essa parte da foto, eu adorei. Hã? Adorei que você tirou uma foto dele. Não, tirei uma foto, tirei uma foto e botei no WhatsApp e mandei, olha, o homem está aqui, o homem está aqui. E aí, mas... Honestamente, eu desconhecia qualquer coisa de Vasco da Gama. Agora, do Atlético, a gente viu... Eu vi... Eu vi ele sentado no camarote e tirei uma fotografia. Sim. Muito boa. Eu acho que aqui todo mundo está gostando. Todo mundo pedindo aqui, olha. A entrevista é... A gente, quando fala a verdade, é... Tem como não gostar, né? É, não. Fica mais fácil, né? Porque isso é a mesma coisa quando você é testemunha. Se você é testemunha de uma situação, você vai lá e fala a verdade, você fica à vontade para falar. Se você vai lá para ter que inventar alguma coisa, você fica constrangido. Então, quando você fala a verdade, não tem problema. Não, com certeza. Eu vou dar uma passadinha aqui no chat para a galera. Agora, tem um detalhe, né? Amanhã o Benfica vai ter no mínimo 40 milhões secando o Benfica. no jogo da Champions League para o Jorge Jesus não classificar o Benfica, né? Não, isso é um assunto até que eu poderia trazer para o final. Mas, assim, produção, olha, não briga comigo, mas já que ele já introduziu sobre Jorge Jesus, Benfica, Flamengo estar sem técnico e a nação estar torcendo para o Jorge Jesus cair amanhã na Champions. E, além disso, pela IP, eu não sei se você acompanhou, mas a torcida do Benfica não está nem um pouco feliz com o Jorge Jesus lá. E, inclusive, fez um site para falar assim, vamos devolver Jesus ao Flamengo. Você chegou a acompanhar isso? Acho que deu uma travada na internet dele. Justamente na melhor parte. É, não é possível. Na hora que eu ia fazer a pergunta que todo mundo quer saber, a internet dele travou. Gente, vou aqui falar com ele enquanto ele retorna aqui. Mas, assim, já vou tratar sobre o Jorge Jesus? Ah, vou. Alô? Voltou? Voltei. Nossa, travou na parte que ia deixar todo mundo doido com a pergunta que eu ia fazer se você não estivesse por aqui. Então, assim, ó, eu vou falar justamente sobre isso. Eu estava comentando, não sei se você viu, mas além da torcida do Flamengo estar secando o Jorge Jesus aqui, a galera do Benfica não está nem um pouco feliz com ele lá. Não é secando assim, né? Eu estou dizendo, está torcendo para que não tenha sucesso. Exatamente. Não, e aí a galera do Benfica está muito chateada com as atuações dele, né? Já pede a saída dele. E eu não sei se você acompanhou, eu estava falando isso quando travou. Mas eles chegaram a fazer um site pela AIP. Assim, vamos devolver Jorge Jesus ao Flamengo. Eu acho que eles vão se arrepender depois, entendeu? Entendeu? É isso. Eles tiveram dois, três treinadores antes agora da chegada do Jorge. O presidente fez um esforço, veio ao Brasil, veio de jatinho no Brasil, porque o Benfica estava no... não foi terceiro colocado, o quarto colocado até antes do Jorge Jesus chegar. Então, o futebol, às vezes, as pessoas não têm paciência, né? Não têm paciência com o jogador, não têm paciência com um profissional, mas é importante, né? O torcedor e esse carinho, essa veneração que o torcedor do Flamengo tem com o Mister, com o JJ, é importante, porque isso aí dá um fluido bom, isso aí dá uma atmosfera boa para o trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essa sintonia do comando técnico com a arquibancada, com a torcida, isso aí já é um passo, é um passo importante para você ter o sucesso. Então, agora, o treinador, ele não é milagroso. Se não tiver as peças, se não tiver os atletas, se não tiver os jogadores, você não, às vezes, não consegue fazer o time jogar. Talvez o Benfica, neste momento, não tenha uma equipe, em todas as suas, em todos os seus setores, jogadores, que possam dar uma condição para o treinador exercer a sua capacidade profissional. A gente não está lá, não sabe, é só quem está. Porque é muito de fora, é muito difícil dar opinião, está caindo uma equipe, né? Ah, mas está caindo por quê? Aí a pessoa, está caindo por isso, para que não. Quem está fora, é muito difícil fazer um prognóstico, porque é importante que as pessoas que trabalham no futebol, conheçam futebol, saibam fazer futebol, e que estejam no dia a dia, olhando e vendo, para que realmente possam, que as medidas possam ser tomadas, para que o resultado seja o melhor possível. Agora, uma coisa eu posso garantir, sem disciplina, sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Boa frase. Vou até anotar aqui. Ô, Pelaipe, olha, já que a gente falou sobre o Jorge Jesus, temos mais uma participação com um jornalista aqui do Colômbia do Flá, que é o Rafa Penido, que é o nosso narrador das transmissões, e ele quer falar com você sobre esse assunto. Produção, solta o vídeo do Rafa. Oi, a gente disse a Pelaipe, bem-vindo ao Colômbia do Flá. Bom, a questão que eu tenho para você é muito simples e muito direta. Como consta que você costurou, participou da vinda do Jesus para o Flamengo, é muito natural que vocês tenham relações próximas. E assim sendo, nesse momento, a torcida do Flamengo pede o nome do míster sistematicamente nos jogos, e você parece uma pessoa bem indicada para nos dizer o seguinte, você acredita que o Jesus volta para o Flamengo? Agora, ou num outro momento? Mais para frente, talvez? A galera que é agora. Um abraço, saudações Rubro-Negras. Saudações Rubro-Negras. Rafa. Ô, Rafa, eu tenho, eu tenho, não perdi contato com o com o míster, falo com ele por WhatsApp, falamos, ele está toda, ele sempre pergunta como é, como eu estou, se eu estou bem recuperado, se preocupou muito quando eu estive hospitalizado, porque a gente teve um bom, uma boa convivência, uma convivência saudável, entendeu? O dia a dia foi maravilhoso, foi muito bom, mas eu seria, eu seria assim, querer aparecer muito da minha parte, porque no futebol tem muita gente que gosta de aparecer, entendeu? porque quando as coisas acontecem por lado bom, as pessoas procuram tirar vantagem, e a gente tem que ter a humildade suficiente de saber que no futebol tem os bons momentos, tem os maus momentos que a gente tem que saber conviver e ter o equilíbrio necessário para conviver ou com os louros da vitória, ou também quando as coisas, a gente não consegue atingir os objetivos. Isso é uma decisão muito pessoal, uma decisão de foro íntimo, e até, digo assim, estou respeitando muito vocês, e estou muito feliz por estar participando do programa, de ter sido convidado, mas mesmo que soubesse, se ele tivesse que me falar de alguma coisa que não me falou, um amigo, um verdadeiro amigo, é aquele que mantém a descrição e não faz as coisas para aparecer. Então, isso aí é uma coisa que é de foro íntimo, é uma decisão pessoal do mister, junto com a sua família, que eu não teria, não me atreveria a dar opinião, porque tudo que a gente disser é achômetro. Ele tem representante, ele tem uma pessoa que o representa, e eu tenho certeza que o Flamengo tem o seu vice-presidente de futebol, tem o seu diretor executivo, tem o seu gerente, o Marcos, o Bruno e o Fábio, e mais o presidente, que é o comandante geral do futebol, não é só o comandante do clube, mas também é o comandante do futebol, eles vão saber o momento oportuno de ver o que é melhor para o Flamengo, então, eu lamento, mas é uma pergunta muito difícil, qualquer coisa que disser é querer aparecer, é querer se aproveitar de uma situação, e nós estamos aqui para fazer uma entrevista dentro do que é verdadeiro. que é o